Informações agora do setor sucro-alcooleiro aqui no Agricultura BR. Vamos destacar um pouco a respeito da produção no centro-sul do país, que é a maior região produtora. Entre os estados, o Mato Grosso do Sul, para muitos, é o que vai ter aumento. Na verdade, de acordo com o presidente da Biosul, Roberto Holanda Filho, o que vai ter é uma recuperação frente aos níveis que se tinha há duas temporadas. O Mato Grosso do Sul apresenta uma recuperação nessa campanha 2018-2019, depois de uma safra que teve perdas. Como é que isso funciona no campo? Como é que a Biosul está trabalhando esses números? Famiano, o que aconteceu no passado, nós tivemos problemas sérios com chuva no começo da nossa safra. Aí, abril, maio, depois, no meio da safra, em junho, julho, teve chuva também acima do normal e, claro, uma geada que atrapalhou bastante a nossa produção. Então, nós que já tínhamos chegado a moer, a processar 50,3 milhões de toneladas de cana na campanha retrasada de 2016-2017, caímos para 46,7 milhões de toneladas processadas na safra passada. O que está acontecendo esse ano? Primeiro que a gente não teve problema com chuva, mas não tivemos, por outro lado, essa seca exagerada que está tendo em São Paulo, em outros estados, que está realmente afetando muito a produção de lá. A gente começou a sofrer agora com a falta de chuva, mas, de certa forma, a nossa matéria-prima, a cana está melhor, não somente em produção agrícola, ou seja, em tonelada de cana por hectare, como em produção industrial, ou seja, no açúcar contido na cana. A gente também tem apresentado resultados melhores do que do ano passado. Ou seja, sem chuva, as usinas adiantaram a safra. Nós estamos hoje com quase 21 milhões de toneladas de cana já processadas, praticamente a metade da safra. 20% acima do que estávamos nesse mesmo período do ano passado, ou seja, você vê aí a diferença de velocidade da safra. Evidentemente que a gente aí deve, a cana deve acabar um pouco mais cedo, mas a gente tem aí, nós temos esse estoque de matéria-prima no campo. Então, nós podemos chegar ou voltar aos 50 milhões de toneladas processadas, recuperando esse número que a gente havia processado já na safra retrasada. Roberto, voltando então para esses dados que nós tínhamos há duas safras, Mato Grosso do Sul tem potencial para elevar a produção de cana-de-açúcar? O que seria necessário hoje para o Estado produzir mais? Sair dessa marca de 50 milhões de toneladas, que é o que tem se mantido na média nas últimas temporadas? Olha, eu acho que a gente se manter aí no número razoado nesses últimos anos, eu acho um resultado bastante expressivo, porque a gente lembra que o setor passou por uma das maiores crises de sua história. Então, eu acho que a gente primeiro tem que ter um ambiente. É claro que o Mato Grosso do Sul tem condições, sim, de aumentar. As próprias usinas instaladas aqui ainda não estão com sua capacidade plena, ou seja, ainda sem usina nova, a gente ainda teria uma capacidade de crescimento significativa. E aí, se você colocar alguns investimentos das usinas que estão aí, ou eventualmente novas unidades, você pode ter realmente um aumento expressivo em termos de volume de produção. Espaço para crescer no Estado? Sim, nossos colegas da pecuária têm precisado cada vez menos de terra, têm tido uma oferta importante de terra. É bom frisar, sem desmatamento, a gente cresce aqui, pode crescer sem desmatamento. Existe uma oferta de terra grande aqui no Mato Grosso do Sul, já identificada para a nossa e outras culturas. Então, o Mato Grosso tem, sim, condições de crescer. Então, vamos agora para o nosso setor. O que é que o nosso setor precisa para recuperar, retomar investimento? A gente está vendo um exemplo muito bom aí, que é o Renovabil. Uma política nova. Finalmente, o Brasil tem uma política de combustíveis, tem um jeito inteligente, que não é subsídio, que não é imposto. De incentivar o uso de biocombustíveis e, através disso, conseguir descarbonizar ainda mais a nossa matriz energética, que já é uma das mais limpas do mundo. Então, o Renovabil já virou lei, as metas foram definidas e deve entrar em operação o ano que vem, em fase já de testes, e ser consolidado. A partir de definições de metas individuais que ainda precisam ser feitas, alguns procedimentos burocráticos, que estão previstos. Mas o Renovabil é um marco que eu acho importante e vai trazer de novo para o investidor, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, acho que vai dar, vai mostrar que o setor precisa crescer e vai trazer um ambiente propício para que retome os investimentos do setor. Então, o Roberto Landa Filo, eu tinha conversado com ele a respeito desse assunto, desse tema, falando um pouco a respeito do que se espera, o que se pode esperar com a relação à produção sucroalcoleira no Mato Grosso do Sul. Ali você viu crescer, na verdade, como eu disse, é uma recuperação. Então, recupera-se nessa safra 2018-2019, já que a anterior foi muito afetada pelo fator climático que acabou trazendo para baixo de 50 milhões de toneladas a produção de cana-de-açúcar. E é sobre esse assunto que não falamos agora, mais uma vez, com a Juliana Rezende. Vamos voltar até a sua maior meteorologia. Juliana, o Roberto Landa Filho, da Biosul, fala sobre essa recuperação. O clima ajuda um pouco mais aqui no Mato Grosso do Sul, a campanha 18-19. Com isso, a safra volta a registrar números das duas temporadas atrás. Como é que fica a previsão do tempo para essas regiões produtoras de cana-de-açúcar no Brasil, Juliana? Olha, durante as próximas semanas, a tendência é de melhora nas condições climáticas. Isso porque a gente volta a ter previsão de chuva em áreas produtoras de cana-de-açúcar. Durante os últimos períodos, a estiagem, que acabou garantindo mais de 100 dias sem chuva significativa para algumas áreas produtoras de cana-de-açúcar do sudeste até centro-oeste, que diminuíram bastante as condições de umidade do solo, com índices apenas em torno de 10% nas áreas em laranja do mapa. Então, prejudicaram as lavouras, que acabaram garantindo baixo potencial produtivo. Para os próximos períodos, tem previsão de um cenário um pouco mais otimista, por conta da passagem dessa frente fria, que já atua aqui na costa da região sudeste, trazendo instabilidades para grande parte da região e até o Mato Grosso do Sul. Justamente, tem previsão de chuva bem significativa para o estado sul-mato-grossense já ao longo desta semana, onde o volume de água fica em torno de 30 milímetros, mesma condição também em áreas de Minas Gerais. Essa chuva ainda ao longo desta semana não vai vir de forma tão abrangente, tanto que algumas áreas produtoras de cana do Mato Grosso, Goiás, ainda não recebem áreas de instabilidade e o tempo seco vai seguir persistindo. A partir da próxima semana, a tendência é de um cenário um pouco mais otimista. Apesar da chuva perder um pouco mais de intensidade no Brasil central, as áreas de instabilidade vão conseguir se espalhar um pouco mais, tanto que até volta a chover em algumas áreas do oeste, sul do Mato Grosso e até o extremo sul do estado de Goiás. De maneira geral, então, a próxima semana, entre os dias 6 e 10 de agosto, vai ser uma semana de tempo bastante instável em áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil, trazendo aí um certo alívio para algumas lavouras que já vêm sendo prejudicadas por conta do período de estiagem. Essa chuva não tem potencial para reverter totalmente a situação de déficit hídrico no solo, mas acaba trazendo aí cenários um pouco mais otimistas, garantindo um pouco mais cenários mais otimistas, principalmente para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, que já vinha sendo prejudicada devido ao índice de umidade do solo mais baixo em algumas áreas produtoras da região central brasileira. Obrigado. Obrigado.